Bom dia, pessoal. Nós vamos ter hoje, na reunião do nosso departamento, o professor Rui Alberto Filiari, professor no setor de produção humana e endocrinologia ginecológica. E o Rui vai conversar com a gente hoje sobre SOP, o consenso atual. Obrigado, Rui. Bom dia a todos. A ideia de trazer, nós tivemos agora, o ano passado, o lançamento de um novo consenso dessa síndrome. Eu sempre fiz analogia que a pré-eclâmpsia e o SOP são as similaridades. Nós estamos sempre estudando, sempre mexendo e está mudando sempre. Mas, na realidade, a síndrome dos ovários policísticos, ela foi descrita em 1935 e ficou conhecida como síndrome de Stein-Levental, por muito tempo, por esses pesquisadores. Eles descreveram, na época, em sete mulheres com ciclos irregulares, irsutismo e peso acima da média. Quer dizer, as características que estão bem marcantes na síndrome, eles já descreviam, naquele tempo, quando não se conhecia hormônio, não se conhecia nada disso. E ela ficou conhecida por esse nome, síndrome de Stein-Levental. E aí, viram que não se tratava, realmente, que tinha uma heterogeneidade muito grande dessa síndrome. Em 1991, que surgiu o primeiro consenso pelo NIH, onde ele definiu que SOP eram casos de anovulação e hiperandrogenismo e, nessa época, tinham dosado. Começaram a fazer as dosagens hormonais. E se constatou, colocou na definição da síndrome, que a relação LH-FSH era aumentada. Foi esse consenso que foi durando, né, esse consenso, mas se percebia e começaram a ter críticas, que era uma doença sem identidade e era criticada porque não conseguia juntar todos os casos. Essa que é a verdade. Não se conseguia juntar todos os casos de ovário policístico, mas foi o primeiro consenso para tentar juntar. E depois nós tivemos o principal consenso, que é o de 2004, que é o conhecido por grande parte de vocês, né, é esse aqui, que é o clássico consenso que considerou o ultrassom, as manifestações de hiperandrogenismo, o ultrassom mostrando ovário policístico e os estúmios menstruais. Porque o grande problema que vinha no ovário policístico é que houve, quando o ultrassom deu o boom dele, começou-se a rotular pacientes com ovário policístico à vontade. E houve, outra vez, um over-dynosis em cima dessas pacientes, quer dizer, pelo ultrassom. E aí foi a tentativa desse consenso que era praticamente o consenso aceito até hoje, a padronização de dois, de três desses critérios. Mas ainda não agradou. E tem uma sociedade que estuda muito isso, que é a sociedade de excesso androgênico, que valoriza demais a importância do excesso de androgênicos. E ela vinha sempre criticando o papel do ovário policístico em relação a isso aqui. Isso em 2006. Depois nós tivemos um consenso ainda em 2007, que não mudou critérios diagnósticos, não foi esse o objetivo, mas começou a olhar alguns aspectos gerais. Principalmente em estilo de vida e o papel da resistência insulínica na síndrome dos ovários policísticos. E frisou, então, o estilo de vida e a metformina em relação a esses pacientes. Mas a indução da ovulação delas, o uso de gonotrofinas, não indicava ainda o letrozol, mas já aventava a hipótese do letrozol nesse consenso de 2007. E em 2010, houve um novo consenso, sempre a ECHO, aquilo que eu falei, Chico, que a nossa sociedade europeia, ela é a sociedade mais forte. Ela fez um consenso onde valorizou agora, de uma maneira clara, os métodos de screening e a relação de doença crônica com diabetes e síndrome metabólica. E valorizou ainda mais o papel dos contraceptivos e da metformina. Então, esses eram os consensos que a gente tinha. Agora, em 2018, novamente a ECHO patrocinou, mas com diversas sociedades mundiais, e houve algumas mudanças em relação ao que era apresentado anteriormente. O consenso segue as características científicas, de recomendações clínicas, pontos de vista práticos e recomendações baseadas em evidências. Algumas são condicionais e outras são fortes, porque não há ainda um consenso definitivo, e os graus de evidência baseados na classificação de grade de muito baixo a alto. Geralmente, principalmente para os residentes, quando a gente tem graus de evidência por essa categoria entre muito baixo e baixo, significa, isso em meta-análise, quando vocês virem, significa que a probabilidade daquela informação ser mudada é muito grande. Quando ela é alta, a possibilidade daquela informação ser mudada é muito pequena. Certo? Essa é a ideia. E no moderado, você fica mais para pouca chance de mudar. Mas isso é importante quando vocês veem a meta-análise, alguma coisa para interpretar. Fala uma determinada coisa, mas o grau de evidência é baixo. Pode vir um trabalho RCT, um randomizado, que mude completamente aquele conceito. É isso que a gente tem que ter em mente em relação a isso. Então, um principal ponto que é, havia muita confusão dos termos de distúrbio menstrual. Óligo menorreia, hispânio menorreia. O consenso deixou as coisas mais simples, ficou muito claro isso aqui. Quer dizer, primeiro considerar, após a menarca, até um ano, nenhum distúrbio menstrual é relevante. Não é esse o fato de ter um atraso menstrual, um ano pós-menarca, não tem nada. Entre um e três anos pós-menarca, para você considerar que a paciente tem um distúrbio menstrual importante, ciclos menores de 21 ou maior de 45. Então, o que vale hoje é descrever essa frequência de ciclo. E não ficar dando nome como óligo hispânio ou amenorreia, que é o que a gente foi treinado muito nisso. Mais de um ano após a menarca, você pode dizer que ela tem distúrbio menstrual. Se ela está a 90 dias, qualquer ciclo, então ela já tem claramente isso. Ou três anos, mais de três anos após a menarca. Então, veja, se respeita muito esse período logo pós-menarca. Mas aqui é que é o distúrbio da mulher do menarca, na fase reprodutiva. Ciclos menores que 21 ou maiores que 35, de uma maneira bem simples, é perguntar quantas vezes você menstruou no ano. E se for um número menor do que 8, está bem caracterizado um distúrbio ovulatório. Significa que essa paciente tem um distúrbio ovulatório. Eu acho que essa é uma informação bastante fácil de ser aplicada. E o conceito de amenorreia primária, que antigamente era 14, ficou em 15 anos. Ou então, se ela teve as características, principalmente a telarca, três anos não menstruou, a gente caracteriza como amenorreia primária. E o grande ponto é que havia um excesso de diagnóstico em pacientes com adolescentes, de SOP. É muito frequente hoje no consultório, a paciente é rotulada com SOP, na adolescência, e ela vai com esse diagnóstico a sua vida inteira. E começa a tomar uma pílula e fica rotulada com SOP, porque havia excesso de diagnóstico de ovário policístico na adolescência. Então, esse é um ponto que foi crucial nesse consenso que realmente mudou. É discutir o melhor tempo para o diagnóstico e levar em conta esses desafios. E como é que é isso? Considerou-se hoje, na, para você dar um diagnóstico definitivo de SOP, o intervalo de oito anos? Até oito anos após a amenorca? Para você caracterizar bem SOP, a paciente obrigatoriamente tem que ter hiperandrogenismo e insunção ovulatória. Ou seja, baixou a bola do ultrassom. Porque o que era muito frequente, um adolescente fazia ultrassom, mostrava ovários policísticos, e ela era rotulada de síndrome dos ovários policísticos. Então, o ultrassom não é recomendado nessa fase devido à sobreposição. Mas você pode dizer que a paciente tem um risco aumentado de SOP na fase da adolescência. Que são adolescentes com as características, mas que não fecha exatamente esse diagnóstico. E essas meninas devem ser reavaliadas em um período de oito anos pós-menarca. É esse o principal cuidado que esse consenso teve em termos de critério diagnóstico em relação à adolescência. Foram incluídas os pacientes com suspeita de SOP e tem que tomar cuidado que elas usam muito o contraceptivo e isso acaba descaracterizando o quadro clínico da doença. Para o consenso, a presença de irsutismo, a alopecia e a acne são importantes. E aqui também, quer dizer, foi valorizado muito o papel do hiperandrogenismo clínico em relação ao aspecto psicossocial. Esse também foi uma grande mudança desse consenso. Quer dizer, no diagnóstico, a principal mudança foi em relação à adolescência, mas na abordagem é a valorização da repercussão em termos de qualidade de vida para o paciente, como vocês vão ver vários pontos na sua qualidade de vida. Já que a gente tem que considerar a SOP como uma doença crônica e como tal, ela tem que ser manuseada como doença crônica. Considerar essas queixas, independente do que você vê, porque aquilo afeta o bem-estar da paciente. E na adolescência, que é muito frequente ter uma acne associada, valorizar a acne severa e o irsutismo. E em relação ao que vocês estão classicamente acostumados, o que baixou um pouquinho foi que a gente falava acima de 8 e hoje 4 a 6 no critério de Fergman já é considerado um irsutismo. Porque isso era também, você não tinha muitas pacientes para fazer o 8 às vezes e você tinha uma manifestação hiperandrogelíaca. Agora, importante observar a origem ética e o tratamento prévio, porque isso interfere. Então também foi valorizado. Para a acne não existe uma escala universalmente aceita e para a alopécia, o que o próprio consenso adota, a escala de Ludwig, para você falar em 3 tipos de alopécia. E do ponto de vista de dosagem hormonal? Quer dizer, se você está vendo o hiperandrogenismo clínico, você não tem que dosar o hormônio para falar que ela tem hiperandrogenismo. Porque eu estou vendo a manifestação. Ou a dosagem, ela é muito útil quando os sinais de hiperandrogenismo clínico não são evidentes. Ou para diagnóstico diferencial. Porque para dar o diagnóstico de SOP, se eu tenho hiperandrogenismo, eu não preciso fazer nada. E tem que lembrar que se a paciente está usando o contraceptivo, não adianta você ficar dosando hormônio. Que é um erro muito frequente. A pessoa está sob o contraceptivo, dosa, dose LH, FCH, estradiol, testosterona. E isso não tem validade nenhuma, porque o contraceptivo interfere nesse ponto. E se for necessário dosar, o ideal é retirar por 3 meses. Para você ter uma real avaliação do quadro hormonal da paciente. E o que a gente dosa nelas? O que é recomendado é a testo livre calculada ou índice androgênio livre. E não a testo livre dosada por rádio imune em saio. Existe um método mais sensível, que é a espectrofotometria de por massa líquida. Mas do ponto de vista clínico, ele não tem muita... É um método muito mais caro, mas para pesquisa ele é fundamental. Mas clinicamente, para diagnosticar, ele não é fundamental. O que então se recomenda é não fazer o ensaio da testo livre, certo? Como ensaio, por rádio imune em saio ou ELISA. E a dosagem de deídro, hebre e androstenediona, ela eventualmente é para complementar o diagnóstico, se você tem dúvidas, se você está com o testo normal. E principalmente, se você está com alguma suspeita de tumor androgênio produtor. Mas ele não faz parte, propriamente, a possibilidade de você pegar essas dosagens na rotina, como alteração, elas entram numa individualização de casos. Hoje, o que a gente tem é que as pessoas pedem perfis hormonais e nem sabem interpretar bem naqueles perfis. Aqui sim, a bola abaixou bastante do ultrassom. Então, reforço que na adolescente ele não tem valor. Os limites têm que ser revisados com a capacidade técnica, os aparelhos melhoraram, mede-se muito mais os folículos. E é importante considerar, então, a frequência do transdutor e aí sim o critério de 20 folículos ou maior que 10 volumes. Mas é importante ver que a paciente não tem nenhum cisto, nenhum corpo lúteo associado a ela. Se a paciente já tem disfunção ovulatória e hiperandrogenia, você não precisa fazer o ultrassom. Então, essa que é a verdade. Então, a ideia de fazer o ultrassom de rotina na clínica ginecológica, aliás, dosagem hormonais, nada de rotina, a gente tem valor importante e perde-se muito o exame desnecessário. E aí eu digo, as dosagens hormonais e o próprio ultrassom. Então, deve-se deixar os protocolos claros para as pacientes e no padrão eles dão até um modelo, pena que o Fabrício não esteja aqui, de padrão mínimo de relatório de SOP. E não simplesmente aquele relatório ovários policísticos que o ultrassomografista dá. A ideia é que eles dêem uma certa abordagem, foi essa uma homogeneização em relação a esse dado. Outras determinações séricas, por exemplo, hoje tem que ser querido muito dosar o antimileriano e dar critério diagnóstico de SOP. A gente sabe que em SOP o antimileriano sobe, mas ele não fez parte, não foi incluído como critério diagnóstico. Ainda é um exame que tem uma heterogeneidade muito grande. E na prática, a dosagem de LH e FSH lá do consenso de 1991, ele não é utilizado mais no critério, nem precisa dosar progesterona, nem estradiol para essas pacientes. É bom ficar atento às variações étnicas, porque o fenótipo é relativamente suave em caucasianos. O IMC é mais alto em mulheres caucasianas, especialmente na América do Norte e na Austrália. O ISU-TIS é mais severo em mulheres do Oriente Médico, Hispânica e Médio Interrâneo. Então veja, aumento de adiposidade tem, o consenso é mundial, então levou em conta várias características, os australianos indígenas, os asiáticos orientais, menor IMC. Isso tem que ser levado em consideração quando você está abordando o SOP, em africanos, assim por diante. O consenso deixou claro outra vez a doença crônica e as consequências clínicas dessa doença. Então nós temos problemas de caso, que é o que ela queixa, irregularidades e sutismo, a infertilidade, porque ela não ovula, a obesidade, mas valorizando muitos aspectos psicossociais da doença. Ansiedade, uma adolescente com um quadro desse, ela é vítima de bullying, ela tem uma autoestima muito diminuída, diminuição de qualidade de vida. Mas a longo prazo tem que ser valorizada a doença, como uma doença crônica. A presença de risco de diabetes da síndrome metabólica, hiperplasia e câncer endometrial. E quando uma paciente com SOP engravida, a morbidade obstétrica dela é muito aumentada. Então a paciente com SOP que vai engravidar, ela precisa de um aconselhamento pré-concepcional para que durante o seu pré-natal as coisas tenham menores riscos, como eles estão descritos nessa paciente. Então o importante é ver isso, consequências a curto e a longo prazo para essa paciente. E toda paciente, portanto, deveria ser avaliada quanto a riscos cardiovasculares com monitoramento de peso corporal. Quer dizer, é encarar a doença como uma doença metabólica. Ela vem por insutismo, ela vem por insutismo menstrual, mas ela é uma doença metabólica. E ela deve ser vista nesse sentido, isso está na mão do ginecologista. Ela tem, então, o risco de doença cardiovascular aumentada e todas essas associações são uma potencialização dessa bomba metabólica que essa paciente tem. Quer dizer, se ela for obesa, piora muito. Se ela for bom, piora muito. Se ela tiver deslipidemia, hipertensão e a falta de atividade física. Então é olhar a SOP como um potencial e olhar a sua qualidade de vida olhando esses outros aspectos dela. Nós temos maior prevalência de diabetes gestacional, intolerância à glicose. Quer dizer, a glicemia é o principal distúrbio metabólico presente. E, portanto, está indicado em todas, seja obesa ou não obesa, avaliar o estado glicêmico dessas pacientes. Todas as pacientes. Nós temos que olhar para esse aspecto. A obesa, tudo muito pior. A chance de ter alteração, muito grande. Mas mesmo na não obesa, isso também é importante. E aí vem, como que nós avaliamos isso? A avaliação deve ser feita de 1 a 3 anos, a depender de outros fatores para isso. E o mais recomendado, além da glicemia de jejum, que não é um screening, o teste de tolerância à glicose. E começa-se, esse consenso, já cita a hemoglobina glicada como método de screening para esses pacientes. Embora, no consenso, ele não assumiu totalmente essa posição. É muito importante colocar os fatores de risco para essas pacientes. O teste de tolerância para todas as pacientes antes de engravidar. Exatamente para que durante o seu pré-natal, ela depois, né, não tenha uma consequência importante. E se não for realizado, no consenso, coloca fazer o teste de tolerância já antes de 20 semanas de gestação. E obrigatoriamente entre 24 e 28. Esse foi o consenso apresentado para as grávidas aqui. A nossa sociedade de endocrinologia, coloca os níveis de hemoglobina glicada, que isso não está incorporado no consenso, entre uma maneira de você, em vez de, em vez de, isso ainda falta muita validação, entre 5 e 7, como 6 e 6,5, há um estado de pré-diabetes para esses pacientes. Então, ele faz aqui, eu tenho aquelas correlações do que é glicemia de jejum, do que é diabetes e colocando a hemoglobina glicada numa semelhança, isso aqui é o posicionamento oficial da sociedade de endocrinologia. Então, são maneiras de padronizar esse screening dessas pacientes. E aí vem o outro aspecto da SOP, que são as repercussões da qualidade de vida. Então, apneia do sono, que é uma coisa que normalmente a gente não se preocupa. Está claro que nós temos que rastrear essas pacientes, identificando e com consenso, dá detalhes, por isso que é importante, de como fazer esses rastreamentos. Quer dizer, perguntar. Isso faz parte da nossa anamnese, ronco, acordar cansado, sonolência de urna, transtornos de humor. E existe, então, e ele cita o Ferramenta de Berlim, como um questionário para você simplesmente fazer essa avaliação e, se for o caso, encaminhar essa paciente. Essa que é a ideia em relação a isso. Do câncer de endométrio, está claro, então, que o risco está aumentado, mas é um risco absoluto baixo. Ele aparece mesmo antes da menopausa. E a monitorização com ultrassonografia transvaginal e biópsia endometrial, mas não recomenda, da mesma maneira que nos screenings, o ultrassom de rotina para esses pacientes. Não sabemos de uma prevenção, mas sabemos que se a gente controla essas pacientes, do ponto de vista hormonal, é uma boa para evitar esse câncer de endométrio. O impacto na qualidade de vida. Então, o que se sugere é aplicar questionários de qualidade de vida para esses pacientes, olhando depressão e ansiedade, porque nós temos maior prevalência de ansiedade, de moderada grave e sintomas depressivos. E, então, fazer o encaminhamento. Nós não vamos tratar todas as coisas, mas olhar a pneu de sono, olhar a depressão e ansiedade. Por exemplo, pergunta simples para nós fazermos e, eventualmente, triarmos. Nas últimas duas semanas, sentiu-se deprimida, sem esperança? Pouco interesse ou prazer em fazer as coisas? Sentiu-se nervosa? Não conseguiu parar ou controlar a preocupação? São perguntas simples que você pode, eventualmente, triar essa paciente se ela está tendo um quadro de depressão. Se alguma dessas respostas for positiva, então, sugere-se triagem. E aí temos questionários específicos para isso. E o consenso detalha bastante isso. Função psicossocial também é importante. Maior prevalência de disfunção psicosessual, principalmente relacionada ao estutismo e à imagem corporal. Elas têm muito isso. Isso tem que ser valorizado. Eventual avaliação. E existem índices de função sexual feminina para essas pacientes. É importante rastrear o impacto da imagem corporal para elas. Então, algumas perguntas simples, né? Você se preocupa do jeito que se parece? Quais suas preocupações sobre aparência? Efeitos sobre vida? Relações pessoais? São coisas simples que fazem parte de uma anamnese de uma paciente com sólido. A ideia desse consenso não é simplesmente que a gente olha a paciente com distúrbio menstrual ou com insutismo e dê o tratamento para isso. Mas olha a paciente de uma maneira sistêmica com as repercussões da doença em relação a isso tudo. E se identificar de uma distorção, então, avaliar esse grau. Transtornos alimentares elas têm bastante. Então, é importante triar. Existem instrumentos para isso que são aqui colocados e se suspeita também deve ser encaminhado. Por isso que a ideia de uma abordagem multidisciplinar para essas pacientes. Em relação ao estilo de vida, sempre ter o que a gente já vinha reforçando bastante antes desse consenso. O papel da dieta, do exercício e estratégias comportamentais. Mas o que ele já vai um pouco além. Uma imagem mais realista dessa. Não basta ficar da, você tem que emagrecer, você tem que fazer exercício. Isso não funciona para o paciente. Ela precisa ser motivada nesse, com metas atingíveis, com alto monitoramento e ser engajada. Por isso que é importante que se fale com que ela seja envolvida no processo. Então, é uma abordagem realista e eles foram muito mais a fundo nesse sentido. Daí a importância de ter uma equipe especializada para olhar esses aspectos com identificação de grupos de risco cardiometabólico. Com intervenção dietética. E aqui o próprio consenso já entra nessas intervenções dietéticas. Do que é o tipo de dieta melhor. Não vou detalhar aqui. E do exercício físico. Algumas metas atingíveis. Não manda a paciente emagrecer 10 quilos em duas semanas. Quer dizer, não existe essa história que ela vai se desanimar e perder mais ainda a sua motivação. Então, algumas metas de exercício de 150 minutos por semana, 10 minutos. Então, existem vários 30 minutos diários. E hoje, e eles próprios colocam, eu acho que vem aqui, a importância dos aplicativos para monitorar isso. Porque hoje essa geração está muito ligada em aplicativo. E ela começa, e hoje qualquer relógio aí, faz isso, quantos passos você andou, quanto você fez de exercício no dia. E ela começa a olhar a sua meta do exercício do dia a dia. Não o exercício da academia, o exercício que ela vai andar, mas o exercício do dia a dia. Subir a escada, parar longe, esse tipo de coisa que está bastante valorizado. Aqui, essa abordagem realista, propondo atividades de incremento de 5%. Número de passos é ideal, isso tudo pode ser medido. Por isso que eles colocam, já no próprio consento, os dispositivos de rastreio de fitness e tecnologias. Para contar isso. Então, um ponto foi a mudança do critério diagnóstico da SOP. E o outro, a abordagem sistêmica da paciente com repercussão. Então, do ponto de vista de tratamento, na que não tem desejo de engravidar, ficou claro o papel dos contraceptivos da metformina, mas ficou claro também que isso não é consenso mundial, porque vários países são a medicação off-label. Mas eles assumiram a relevância, tanto da metformina, outros tratamentos, por exemplo, a espílonolactona, tratamento de irsutismo que a gente usa bastante, mas não é consenso mundial em relação a isso. O uso é permitido, baseado em evidências para esses pacientes. Então, os contraceptivos assumiram um papel claro, eles corrigem o hiperandrogenismo, eles previnem câncer de endometro, eles corrigem os distúrbios menstruais, eles têm um papel importante, mas ele fala que o uso em endometro deve ser feito com cuidado, porque o que aconteceu no passado, se usava sistematicamente em várias pacientes e hoje é usado, está bem indicado em quem tem um diagnóstico, obedeceu o diagnóstico, o critério diagnóstico da SOP, ou é considerada de risco, mas lembre que essa paciente deve ser reavaliada depois de oito anos da menarca. A escolha do contraceptivo, durante anos e anos nós usamos o velho de ânimo, que é a ciproterona, com uma dose de 35 de estradiol, e ele não coloca especificamente aqui, coloca, especifica, que não deve ser a primeira escolha. Qualquer contraceptivo, obedecido aos critérios de elegibilidade, que é o que a gente tem falado há algum tempo, hoje está no consenso, isso também. Então, qualquer contraceptivo, porque nós temos que lembrar que esse preparado é o preparado que tem maior restrição do ponto de vista metabólico numa paciente que tem hipertensão ou que tem deslipidemia, e por isso ele não é a primeira escolha. Coloca as doses baixas de estrogênio ou estrogênio natural e considerar, então, os fatores de risco. Esse é o cuidado da hiperlipidemia, hipertensão e obesidade, que a somatória desses fatores pode diminuir o critério de elegibilidade dos contraceptivos, mas não se faz muito mais. A combinação de contraceptivo com metformina, a gente usa bastante, toda vez que houver, a metformina tem um impacto importante, ele valorizou bastante o uso da metformina nesse consenso, é uma coisa que a gente já vinha fazendo, mas ela ainda estava muito off-label, mas associar o contraceptivo, principalmente em quem tem alto risco metabólico, em adolescentes obesos ou sobrepeso, eu sempre falo que a metformina é uma derrota, quando você não conseguiu com o estilo de vida corrigir o paciente, a metformina é uma adjuvante, é uma derrota para nós, mas ela é uma derrota que é importante você associar para esses pacientes. E usar os contraceptivos, ele não especifica o tipo, nós usamos muito a espironolactona, na Europa se usa muito a própria ciproterona, tem flutamida, a nossa experiência maior é com espironolactona. Então, usar se o ursutismo e a alopécia são importantes. Esse aqui é um detalhe, sempre que usar anti-hidrogênico, com uma contracepção efetiva para esses pacientes, para elas não correrem o risco de gravidade. O tratamento, a metformina, então, ela está colocada para ajudar no peso, ela melhora os desfechos hormonais e associada a esse estilo de vida. Então, boa parte das pacientes podem se beneficiar, sim, pelo uso da metformina. Esse é um ponto importante. Observar na sua administração os efeitos adversos, recomenda incrementos de 500mg por semana e ele faz menção também para a gente tomar cuidado com subdose, que é uma prática muito frequente, falar que está tratando com metformina com 500mg por dia e ficar de eterno. Essa é uma subdose. Na realidade, a dose recomendada de 1,5 a 2g por dia, mas incrementos de 500mg por semana para ter. A droga da moda, os laboratórios estão falando, ele faz referência ao inositol no consenso, mas deixando claro que é uma terapia experimental, tem evidência emergente, mas não tem nenhum consenso de que ele seja superior à metformina, que é muito mais barato do que o inositol nessa história. Mas é uma droga considerada talvez daqui a alguns anos no próximo consenso. Em relação, quer dizer, na que não deseja engravidar, falei da pílula, dos antiandrogênios, em relação à infertilidade, é muito importante esse cuidado da orientação pré-concepcional para que o seu pré-natal seja muito importante. Então, toda paciente com SOP fazer o planejamento de gravidez, monitorar adequadamente durante a gravidez e sempre não ficar esperando aquela história de deixar paciente anovulatória que tem infertilidade muito tempo sem fazer a investigação seminal e permeabilidade tubária. Esse é um ponto que a gente está sempre discutindo. Quer dizer, por mais que ela seja jovem, e tudo mais, ela tem anovulação, mas não ser muito restritivo nessa abordagem de pedir dois exames muito simples, que são o espermograma e a permeabilidade tubária, antes de ficar induzindo a anovulação bastante. E o que o consenso trouxe de grande novidade, que incorporou de vez o letrozol como primeira linha, que a gente já vinha usando como off-label. E agora, antes, vinha aqui o clomifeno, metformina citrato-clomifeno. Sempre, se você lembrar, a metformina melhora a ovulação, mas ela é pior do que o clomifeno, mas incorporou de vez o letrozol. Então, ele foi colocado como primeira linha. Se der só metformina, há agentes mais eficazes para isso. Então, o resumo desse consenso, quer dizer, é o quarto consenso nessa história. Do diagnóstico, a combinação, se você tem hiperandrogenismo e disfunção, você não precisa de ultrassom, quer dizer, o consenso baixou a bola do ultrassom. E o consenso teve bastante cuidado com o diagnóstico de SOP na adolescência, para evitar over, que havia muito bem. E, portanto, pode considerar paciente de risco para SOP. Você, esse que é o ponto, características de risco. Valorizou muito o rastreio das complicações metabólicas, considerando, então, uma doença metabólica, e incorporou o letrozol para essas pacientes, como uma medicação de primeira linha já aceita, embora em vários países ela não seja permitida. Então, esses foram os principais pontos. Deu para ver, ao longo dos quatro consensos que eu apresentei, que tem havido uma evolução em relação a isso, e é realmente o refleto. Desde que o Stein Levental descreveram aquelas sete mulheres com infertilidade, obesidade e o sutismo, no fundo, a gente tem muito esse mesmo quadro, só que agora valorizando muito o aspecto de doença metabólica. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.